Meu plano A é te fazer feliz Meu plano B é o sucesso Meu plano A negar Meu plano C é voltar pra fuder Se caso tá tudo errado eu não vou voltar Ela curtiu o rap, o funk, o zamba Intelectual, essa mina lenite Eu digo din din don Rap é o som Din din don Rap é o som Eu digo din din don Rap é o som Eu digo din din don Rap é o som Vocês curtiram o hip hop e tá da hora Só que é meu trabalho matar esse MC agora Então tá suave, tá tranquilo, favorável E hoje eu já sei que eu não vou ser desempregado E cê acha que eu errei, só que o verso é estável Porque pra te bater hoje tá muito favorável É que eu sou folgado, você é relaxado Então pra te matar eu tô muito mais preparado Ai, cê não pega isso que é uma métrica Pra matar esse MC que repara a estética Pode pegar ele é chitlete ou chitua testica Cê não entendeu porque minha irmã é mais atlética Ai, cê não entendeu, cê não segura Agora o WM nem remédio Esse otário não leu a bula Então eu lanço o meu free Engole minha rima Só que leia a bula antes de engolir Gira o caminho Gira o caminho pra cima Gira o caminho pra cima É isso mesmo, ae, 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 hip hop é seu trabalho, por isso que hoje cê vaza, não fez o lição de casa expulso por justa causa Essa é que a parada, pois hoje cê vai sair fora, porque quando é pra fazer freestyle eu sei que cê evapora Ele falou até de atlética, lembrei da faculdade, do clube, eu faço assim Já que o papo é faculdade, na batalha une nove MC que cê não vai ganhar de mim Essa aqui é a parada, trocadilho que eu faço, matando esse cara cê sabe que é meu espaço Sabina, meu mano tá omisto, hip hop é seu trabalho, por que que cê dorme em serviço? Sabe, mano, esse aqui é o pabulho, mas cê sabe que cê é pra fazer freestyle eu vou na pista Hip hop não é seu trabalho, rasguei minha carteira de trabalho, esse é o projeto armamentista Essa aqui é a da fita, você não é comum, hip hop é seu trabalho, mas cê apoiava a PEC 551? Opa, vamos para a votação, barulho para as rimas do WM! Kiki! 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 Mata ele! Mata ele! Mata ele! Aí, um nove MC, pode passar. Ó, tinha oito vagas, nove vagas pra um MC no incentivo. Dos nove MC, são o MC que saiu vivo. E esse MC tá aqui em cima ativo. Oito MC era bom, esse pelo é só o aperitivo. Aí, você não pega camarada. Só que esse parceiro eu vou quebrar aqui perante a improvisada. Sua mãe tá desempregada, serramela. Então não vem batalhar, sai daqui e vai ajudar ela. O que você vai fazer, mas você é campeão. Eu quebro esse, otário, na improvisação. Sua reforça foi boa, se liga sem problema. Mas você não me atacou a ideologia, então vai pro tema. Otário, se liga no papo, é na sessão. Freestyle, mas eu te quebro também em cima da sua visão. Terceiro! 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 Morra DJ! Tá lindão, família. Não vamos perder a viagem. Vamos, 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 vamos! Gua, gira! Gua, rum, rum! Olha a família é assim, ó. Se tu amo essa cultura, como eu amo essa cultura, gritem! Hip Hop! Gritem! Hip Hop! Se tu amo essa cultura, como eu amo essa cultura, gritem! Hip Hop! Gritem! Hip Hop! Ele sobe aqui só pra ter hip hop, então deixa lá, lá, porque ele quer hip hop, só que lá do Rio de Janeiro, mas por vila, hip hop Ele rima assim, engraçado, Facebook, sai daqui e vai pro soletrano do Luciano Huck Não passa o freestyle, é por isso que você perdeu, fala que eu não dou dinheiro pra minha mãe, se você não ganha dinheiro com rap o problema é seu R, U, I, M, vai até a primeira, R, U, I, M, segunda vai, Frega pra caralho, já acabou suas rimas, mas Sabina é meu mano, igual Platão na caverna Ele quer rimar, soletrano, Sabina é meu mano que eu já chego rimando, igual Luciano Huck, você ela tá velha R, U, I, M, ele rima, U, I, é o W, M, que causar o seu fim R, U, I, M, ele rima, U, I, eu sou mercador, nego, eu tá fico, seu rim É o pato, 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 matando esse cara, fazendo freestyle, ele que evapora Ele rima assim, olha que engraçado, a criancinha tá pra escola, aprendeu sua letra agora Vamos pra essa batalha, Mariela Engraçado Não cura, não cura, não cura Vamos ver quem cura aqui no cadeirão, vamos lá Vamos no próximo do WM Mãos, 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 mãos para WM Bem perguntado, cachorro, mosquei Boa, cachorro Atrás, atrás Atrás Pode baixar Mãos para Geek MC Conta, 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 tem que contar Vai deixar pro Geek, vai deixar, vai deixar Mãos para o Geek, mão Passou, passou WM que passou A E WM 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 Obrigado.